Essa bebê solta num mundo de animais de floresta, percebidos como lontras. Alguém de coração lhe avise que são brinquedos feitos de cordões e retalhos, para não morrer de susto. Se Deus estiver mesmo por aqui, entrou por baixo da porta, na fresta do canto. Passou por sua caneta, pelo canal lacrimal, desandou. Calma, Senhor, ampare. Traga-a para o centro da roda dessa nossa pagelança e que venha com seu escapulário. Traga essa criança iluminada para a nossa manjedoura de cristal. Vamos derramar letras, falas, cânticos, rezas, bênçãos e livros sobre suas mágoas mais doídas. As de hoje, as urgentes. Traga para ser vestida em panos do oriente, laranjas e azuis fortes, em cidas do Japão, panos tingidos no marroco. Depois banhá-la devagar com águas de papiro, verdes caldos de louros. Transformá-la em alguém que dorme em seu doce esconderijo passageiro. Uma bolsa marsupial onde, exausta, possa se aquecer. Ficaremos a assistir, consumados pela energia vital de sua dura luta. Ficaremos guardando seu sono secular para que o último raio de sol esteja. E quando, depois de tudo, se erguer brilhante, roupas embaralhando vento em seu cabelo, saberemos que o Senhor, meu Deus, esteve e ouviu, veio e se sentou, cuidou e abençoou, lhe deu colo e hóstia. Saberemos que velamos seu sono de muito tempo, sono de sinos e tímpanos. Ela se levantará ligeira como garota a colher lírios do campo. Durma e descanse, pequena Vanessa. Estamos aqui, junto a você, brincando de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.